Vem mais uma que é sucesso, sucesso, banda, aloba Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando o busão da barra Aí eu percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro, que do nada ela fugiu Quando foi procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo E são busão da barra Meu patrão rei motos Estororou seu garoto Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando o busão da barra Aí eu percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro, que do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Ela sumiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Bora, 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 meu ratão Somos onda parra Equipe dos amantes da vaquejada Vagabundo Vagabundo Mas o sucesso do DJ Se almoçou na barra Vem Bora, meu ratão Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Já que pediu agora, toma Não adianta mais voltar, menina Eu dou tapinha na potranca No bumbum, ela balança Você chama de pilantra Ela vai se apaixonar Eu dou tapinha na potranca No bumbum, ela balança Você chama de pilantra Ela vai se apaixonar Vai, 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 vai E agora vai sentar Vai sentar Vai sentar E agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vem Isso é o bosom da parra Vai, 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 vai Bora, meu ratão Você vai sentar Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Já que pediu agora, toma Não adianta mais voltar, menina Eu dou tapinha na potranca No bumbum, ela balança Você chama de pilantra E ela vai se apaixonar Eu dou tapinha na potranca E o bumbum, ela balança Você chama de pilantra Ela vai se apaixonar Vai, 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 vai E agora vai sentar Vai sentar Vai sentar E agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vem Vai, vai, vai Bora, meu parceiro Turquinha, bora, Gero Serra e da Areia Bridaçaria, Karen Estourou, menino Isso é o bosom Sucesso da Barapé City O som da barra Tá no soltinho Tá no soltinho Bicoladinho Tá bem safado Descaradinho Ela tá no soltinho Bicoladinho Tá bem safado Tá no soltinho Bicoladinho Tá bem safado Descaradinho Ela tá no soltinho Bicoladinho Tá bem safado Descaradinho Mas elas gostam de causar Com seu soltinho Muitos acham até bugar O seu perfil Elas gostam Elas gostam Elas, elas Tá erradão Eu não tô nem aí Tô afim de olhar Pô para a bunda 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 Mexa-se Pô, menina Bora pô indo Batera Tá no soltinho Bicoladinho Tá bem safado Descaradinho Ela tá no soltinho Bicoladinho Tá bem safado Tá no soltinho Bicoladinho Tá bem safado Descaradinho Ela tá no soltinho Bicoladinho Tá bem safado Mas elas gostam de causar Com seu soltinho Muitos acham até bugar O seu perfil Elas gostam Elas gostam Elas, elas O imusão Eu não tô nem aí Tô afim de olhar Pedra um vaquero E hoje é dia de vale Só pra as inocentes Que hoje tá carente Tá querendo usar Hoje é dia de vale Só pra as inocentes Que hoje tá carente Tá querendo usar Quando escuta o paredão Elas descem, elas descem Elas descem, elas descem Na frente do paredão Elas descem, elas descem Elas descem, elas descem Na frente do paredão Bora, meu amigo, semeleteiros de um fechão E hoje é dia de vale Só pra as inocentes Que hoje tá carente Tá querendo usar Hoje é dia de vale Só pra as inocentes Que hoje tá carente Tá querendo usar Quando escuta o paredão Elas descem, elas descem Elas descem, elas descem Elas descem, elas descem Na frente do paredão O meu amigo H.S. Formática e a Silva Mais uma que é sucesso Salmozão da farra Estororô Tô ouvindo de longe esse toque no paredão Tô ouvindo de longe o toque nesse paredão É o tal de desce, desce O tal de chão, chão, chão O tal de desce, 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 desce Olha a morena no chão Loirinha no chão Ruivinha no chão, 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 chão Olha a morena no chão Loirinha no chão Morena no chão, 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 chão Bora meu ratão Olha o swing do Brasil Chegados tão por aí O médio grave está batendo Tô com controle na mão Só vou aumentar o som Se você tiver ouvindo o musão O médio grave tá batendo Tô com controle na mão Só vou aumentar o som Se meu amigo que me deu fim no busão Tô ouvindo de longe o toque desse paredão Tô ouvindo de longe o toque desse paredão Bora! É o tal de desce, desce O tal de chão, chão, chão O tal de desce, 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 desce Olha a morena no chão Lourinha no chão Morena no chão, 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 chão Olha a morena no chão Lourinha no chão Olha a novinha no chão, 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 chão Se bora, meu ratão Bora, minha cantora Bora, tuca, bazuca, bora, gero Esse é o musão Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver se tu aguenta Eu quero ver, eu quero ver Senta, 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 senta você Senta, 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 senta... Senta! Senta, senta, senta... Essa novinha já tá louca Já tá daquele tipo O que que ela bebeu? Uma dose de uisco Essa novinha já tá louca Já tá descontrolada O que que ela bebeu? Uma dose de catuaba Eu quero ver, eu quero ver se tu aguentas Senta! Senta, 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 senta Senta, 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 senta Bora meu ratão Mora o parceiro Romero Peixarinho do Ronaldo Tem qualquer E já que tu pediu Novinha quero ver se tu aguenta Senta, 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 senta Essa novinha já tá louca, já tá daquele tipo O que que ela bebeu? Uma dose de uísque Essa novinha já tá doida, já tá descontrolada O que que ela bebeu? Uma dose de catuaba Eu quero ver, eu quero ver se tu aguenta Eu quero ver Eu quero ver se tu aguenta Eu quero ver Eu quero ver se tu aguenta Eu quero ver Eu quero ver Senta, 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 senta Senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se ama Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca A gente sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa E o resultado é mais amor e menos roupa Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero A gente sabe que na hora é cá Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se ama Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca A gente sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Que o resultado é mais amor e menos roupa Bora ver a variedade Isso Bolsa na barra Essa canção menina Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu tiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorrisos Tenho sem graça que me tira o juiz exagerado E aquele depois do amor me pedindo um abraço Você desperta um lado meu que é só o seu E eu desperto um lado seu que é só o meu Que é só o meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Você desperta um lado meu que é só o seu E eu desperto um lado seu que é só o meu Que é só o meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Iê, 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 iê Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoa o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás E bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dá praça meu amigo Tiaguinho, Tiaguinho D10 Esse é o garotão, mora meu ratão Esse é o busão da farra Estudo data 10 Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoa o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás E bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E jogou fora o pincel Sucesso no Brasil Sucesso Maria Clara Se abuso na farra Fora meu ratão Tudo que eu queria agora é ter seu abraço Deitar no teu colo e me prender ao laço Fico na saudade, vivo aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora é provar teu beijo Ter você de volta, matar meu desejo Que vontade louca, juro que não estou aguentando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu E a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Eita forrozão Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Mundo favorável e de bolso nossa suave O ovo já tá na mesa lá fora, tá minha Na avessa não guia Até toda atenção, ela é terror do baile Quando entra em ação Mas que putaria da porra Uma na frente e outra atrás Desce o circo, pega fogo e senta no colinho do pai E sara em cima, sara embaixo, senta no colinho do pai E sara em cima, sara embaixo, senta no colinho do pai E sara em cima, sara embaixo, senta no E senta, 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 porra, senta, senta, vai que vai Senta, 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 porra, senta, senta, vai que vai Senta, 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 porra, vai E senta, 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 porra, senta, senta, vai que vai Hoje tá tudo favorável De bolso nossa suave O povo já tá na mesa Ela mora, tá meia, na vessa novinha Atrai toda atenção Ela é terror do baile Quando entra em ação Mas que putaria da porra Uma na frente e outra atrás Deixa o circo, pega fogo E senta no colo e no pai Sarra em cima, sarra embaixo Senta no colo e no pai Sarra em cima, sarra embaixo Senta no colo e no pai Sarra em cima, sarra embaixo Senta no colo e no pai Sarra em cima, sarra embaixo Senta no... E senta, 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 porra Senta, senta, vai que vai Senta, 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 porra Senta, senta E senta, 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 porra Senta, senta, vai que vai Senta, 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 porra Senta, senta, vai que vai Bora meu ratão Se for na querida do céu Quando ela chega no vale da favela Patrão fica maluco, geral de olho nela Vem cheio do bolado, ela bebe e dança Só tem um detalhe, quando ela bebe e levanta Me desculpe as invejosas, mas não é normal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Bora meu amigo Alperes, pneus e rodas Quando ela chega no vale da favela Patrão fica maluco, geral de olho nela Vem cheio do bolado, ela bebe e dança Só tem um detalhe, quando ela bebe e levanta Me desculpe as invejosas, mas não é normal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Estou na Europa, esse é o busão, vem! Eu tô de Hilux, SW4, raparigueri, sou o rei dos contatos Eu tô de Hilux, SW4, raparigueri, sou o rei dos contatos Rodam aro 22, as novinhas ficam loucas Alçam do meu paredão, descem com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar causando na SW4 preta A Sofia vai, a Valesca vai, entrar na SW4 preta do papai E vai descendo, vai, e vai sentando, vai Devagarinho vai, é no banco de trás A Sofia vai, a Valesca vai, entrar na SW4 preta do papai Vai sentando, vai, vai descendo, vai Devagarinho vai, é no banco de trás Eu tô de Hilux, SW4, raparigueri, sou o rei dos contatos Eu tô de Hilux, SW4, raparigueri, sou o rei dos contatos Rodam aro 22, as novinhas ficam loucas Alçam do meu paredão, descem com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar causando na SW4 preta A Sofia vai, a Valesca vai, entrar na SW4 preta do papai Vai descendo, vai, e vai sentando, vai Devagarinho vai, é no banco de trás A Sofia vai, a Valesca vai, entrar na SW4 preta do papai E vai descendo, vai, e vai sentando, vai Devagarinho vai, é no banco de trás Isso é o bosom da farra, embora meu ratão Vai do swing no Brasil Bora meu parceiro Vitor Carioquinha, hoje chega a doce Olha os bacaninha, tá com a gente Vai Bora meu ratão, sucessor Bora, tô de guerra, corra sacode Isso é o bosom da farra Ei, menina Olha que hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão Leva você menina pra escutar o gemidão Quem tu me enlouquece vai descendo até o chão Sei que cê tá querendo escutar meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a vozada Escutando o bosom da farra Respeito essa pancada Escuta aí, menino, vai Catinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão Escutando o meu paredão Catinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão Escutando o meu paredão Bora, bora meu ratão E hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão Leva você menina pra escutar o gemidão E o seu jeito me enlouquece vai descendo até o chão Sei que cê tá querendo escutar o pancadão E todo final de semana eu me encontro com a vozada Escutando o bosom da farra Respeito essa pancada Tem que respeitar, vai Vem! Catinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão Escutando o meu paredão Catinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão Escutando o meu pancadão Bora, meu ratão E seu busom da farra Os amantes da vaquejada Estororopa e seu busão Supermercado mini preço A galera do posto marca Hoje a balada tá massa Tem muito risco e gelada Eita que tá bom Alvida mais o som As alvinhas tudo rebolando Descendo, subindo Em cima da mesa e chorando Chandon, chandon Hoje a balada tá massa Tem muito risco e gelada Eita que tá bom Alvida mais o som As alvinhas tudo rebolando Descendo, subindo Em cima da mesa e chorando Chandon, chandon Tá TARATTER TARATATÃO 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 TARATÃO TARATATATA TARATATÃO TARATATÃO Parceiro louca, parceiras e placamentos Interior fazenda, na praia uma cobertura Eu tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante a dor, mas tudo inteligente Interior fazenda, na praia uma cobertura Eu tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante a dor, mas tudo inteligente Na fazenda de cavalo e na cidade de Jaguar Eu vim do sertão e vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiroso e gostoso, na cama botando guento Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiroso e gostoso, na cama sou envolvente Bora meu ratão Galera da vaquejada Salvozão da parra, o vivo Interior Interior fazenda, na praia uma cobertura Eu tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante a dor, mas tudo inteligente Interior fazenda, na praia uma cobertura Eu tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante a dor, mas tudo inteligente Na fazenda de cavalo e na cidade de Jaguar Eu vim do sertão e vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiroso e gostoso, na cama botando guento Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiroso e gostoso, na cama sou envolvente Matuto inteligente, matuto inteligente Torre ou portando guento Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiroso e gostoso Abraçar minha amiga Fátima Silva Corpo e alma Acessão dos da moda É show É show Salvo Zona Farra Os amantes da vaquejada Equipe de vaquejada é show E todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazenda, sou matuto, sim senhor Se liga aí noidinho, respeita o meu sertão Aqui é diferente, nós é ruba, boi com a mão E todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazenda, sou matuto, sim senhor Se liga aí noidinho, respeita o meu sertão Aqui é diferente, nós é ruba, boi com a mão Mercedes é meu cavalo, chicota é meu cartão Trezentos mais gramas de ouro, tá aqui no meu cordão A mulher adenlouquece quando eu chego na cidade A prebozada fica louca, porque já sabe Que eu sou vaqueiro, atualizado Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Sou vaqueiro, atualizado Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Meu parceiro petrônio, agravou, estourou Seu menino, era juliana Ei! Construa o campus E todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazenda, sou matuto, sim senhor Se liga aí noidinho, respeita o meu sertão Aqui é diferente, nós é ruba, boi com a mão E todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazenda, sou matuto, sim senhor Se liga aí noidinho, respeita o meu sertão Aqui é diferente, nós é ruba, boi com a mão Mercedes é meu cavalo, chicota é meu cartão Trezentos mais gramas de ouro, tá aqui no meu cordão A mulher adenlouquece quando eu chego na cidade A prebozada fica louca, porque já sabe Que eu sou vaqueiro, atualizado Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Olha que eu sou, vaqueiro, atualizado Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Olha que eu sou, vaqueiro, atualizado Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Sou, vaqueiro, atualizado Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado São busão da barra Ei, tá seu menino Bora, Turquinha Bora, Gera Música 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 Música